Eu sou José Rocha, criador do canal Arte do Plantio e hoje vou estar falando aqui sobre a moringa. Eu sei que muitos de vocês já estavam aguardando esse vídeo, pois vocês viram que eu plantei a sementezinha da moringa, ela veio germinar e cresceu e no final desse vídeo aqui eu vou estar colocando, explicando como fazer a muda dela para prosperar. Por que é bom que cada pessoa tenha um pé de moringa na sua casa? Aí você deve estar se perguntando aonde conseguir. No Mercado Livre você vai encontrar pela internet, você vai poder fazer o pedido e encontrar na internet a semente da moringa. E aqui no canal eu já ensino como germinar a semente, como plantar. Por quê? Porque um quilo da folha dela seca estava aproximadamente de 200 a 250 reais. Pois eu paguei, pois a minha moringa ainda está muito pequena e eu comprei e paguei 10 reais em 40 gramas. E 40 gramas, como vocês sabem, para fazer chá é até o suficiente, mas para usar na alimentação já não dá. Então eu vou estar falando sobre os benefícios da moringa que vocês estão todos aguardando. Tem problemas de diabetes, a moringa vai lhe ajudar bastante no controle da diabetes. Então fiquem aí com o vídeo que é de uma alta qualidade, de grande informação. Bom gente, um grande abraço a todos vocês que já nos acompanham no canal Arte do Prantil. E hoje eu vou estar falando sobre a moringa oleífera, que é essa daqui. Aqui eu tenho um pé para quem nos acompanha, viu até o dia que eu germinei a semente dela, de que maneira germina. E essas duas aqui foram colocadas na terra na mesma época. Só que porém essa daqui nasceu antes, para quem nos acompanha sabe até o dia que ela germinou e nasceu. A primeira folhinha. E agora ela se tornou um vaso pequeno, né. A dali precisa de um vaso maior para ela chegar nesse porte. E essa daqui para se desenvolver mais ainda, ela precisa de estar em um vaso bem maior que ofereça os recursos. Eu até esqueci que eu ia mudar ela e terminei molhando a terra, não havia necessidade. Pode ver que ela ficou já, ó, um pouco amarelada as folhas. Isso aqui é o que? É falta de cálcio, né. Está faltando nutriente na terra. O vaso está totalmente apertado. Nasceu aqui uns pedimetrus aqui e eu não quis sacrificar eles. Deixei eles aqui e eles vão continuar aqui. Não vai interferir a nada. Olha o tronco dela, gente, que já está, ó. Pelo dedo aqui, vocês vão ver mais ou menos o jeito que já está o tronquinho dela aqui. O caule está aqui. Então o que nós vamos precisar é isso aqui, pessoal. Eu já vou entrar aqui, ó. Por uma medida de necessidade, já tenho aqui a tesoura, a faquinha, a espátula. Também uma colher de pedreiro, né, para não haver necessidade de enfiar a mão diretamente na terra. Mas se precisar, nada nos improíbe de fazer isso. Está aqui, ó, totalmente furado aqui, ó. Vários furos. Nós vamos precisar, ó. Aqui do cálcio, né. O cálcio está presente na casca de ovos. Também o enxofre que a planta precisa. Vamos colocar um pouco. Aqui temos também a borra de pó de café, ó. Está aqui, ó. Já seca do sol. Aqui temos a casca de banana desidratada. É o jeito que ela está, ó. Vamos misturar um pouco também. Aqui tem o barro vermelho, terra de barranco. Para colocar pelo menos uma medida. No caso, vou colocar uma colher de pedreiro cheia. Tem aqui também a composteira. A qual se pode tirar daqui de dentro, aquilo que precisamos. Que é, para vocês que já me acompanham, sabe que uma parte dos orgânicos aqui, ó. Do adubo orgânico, sai da minha composteira de 200 litros aqui. Não vou colocar areia de construção. Pois aqui já está bem solto. Isso aqui é uma terra já misturada com alguns nutrientes, já como casca de banana, casca de ovo. Só que está pouco. Vou colocar um pouco mais. Como vocês veem, ó. Só algumas marquinhas brancas da casca de ovos. No caso aqui, eu não vou triturar no liquidificador. Não há necessidade. Eu vou deixar no final do vídeo, um izinho do lado direito. Você só clica do lado direito do vídeo, né. Dentro do vídeo. E vai aparecer todas as maneiras de fazer a compostagem. Então aqui vamos começar a fazer a nossa mistura. Isso aqui é terra de área verde, né. Onde tem árvores, tronco de madeira, pedaço. Tudo isso aqui vai ser inserido na terra. Vai ser deixado assim mesmo. Que é muito bom para planta. Ó, vou colocar, ó. Ó, pó de café. A borra de café. Foi o pó de café, mas é a borra. Não tem proporção exata. Mas ninguém vai exagerar de colocar 4 kg de borra de café de uma vez só. Para fazer a sua do baixo da planta. Ó, peguei 3 colheres de pedreira aqui, ó. E já está bom. Vamos fazer o mesmo aqui com a casca de ovos. Vou pegar, ó. Monchê. É uma. Duas. Três. Vou pegar aqui. Terra de barranco. Isso aqui, ó. E aqui eu vou pegar um pouco também. Essas cascas de banheira seca. Ela está bem torrada no chó. Está seca, bem seca mesmo. Está seca, bem seca mesmo. Vou dar uma fatiada aqui, ó. Quebrar um pouco ela aqui, ó. Ela misturar melhor. Destaque o resto a própria natureza faz. Bom seria se você tivesse tempo, você que tem tempo, faça tudo isso aqui e deixe cerca de 10 dias. Jogando água como se tivesse alguma coisa plantada dentro disso aqui, ó. Que é para a casca, dar aquela boa fermentada. Ela já fermentou bastante, não só. Evaporou todos os... A maioria dos seus gases foi evaporado. Mas não tem nada de mais. Se você quiser, nada ali proíbe de dar uma esperada. Dez dias você vai jogando água antes de plantar. Eu, porém, aqui já vou plantar logo. Porque eu tenho pressa. Porque às vezes o tempo aqui não nos espera, né. A planta também não espera. Vai chegando uma hora que vai ficando tão apertado. A vasilha onde ela está que termina adoecendo a planta. Vai acabando os nutrientes. É bom que você que tem tempo, né, de esperar. Você espera aí seus dez dias molhando. Deixando no sol. Para que a terra dá uma boa descansada. Por que plantar moringa? A moringa tem cálcio. Eu vou falar de alguns benefícios da moringa. Quem consome a moringa, regula a pressão arterial, reduz o colesterol e glicose. A moringa é conhecida por todos como uma planta milagrosa. É a carne verde, considerada como carne verde. E é rica em sais minerais e vitaminas essenciais à saúde humana. Benefícios da moringa, reduz os níveis de glicose no sangue, reduz o colesterol ruim. Combate a anemia, pois tem grande quantidade de ferro. Reduz a pressão alta, pressão arterial. Ela reduz a pressão arterial. Melhora as articulações, pois a moringa tem propriedade anti-inflamatórias. Combate a asma, melhora a imunidade, fortalece os músculos e osso. Ajuda na perda de peso, melhora as funções mentais. Então ela melhora as funções mentais. Ajuda no crescimento de cabelos, protege o fígado e os rins. Deixa a pele mais saudável. Acelera o metabolismo, aumenta a produção de leite para quem amamenta crianças, né? E é leite de qualidade. Já imaginou? Combate e previne a cegueira. É coisa boa, né? Agora vamos para a composição nutricional. Possui 7 vezes mais vitamina C do que a laranja. Tem 4 vezes mais cálcio que o leite. Tem 4 vezes mais vitamina A do que a cenoura. Tem 3 vezes mais potássio que a banana. E tem 27% de proteína semelhante à encontrada na carne de boi. Tem mais ferro que o espinafre. Possui vitamina A, vitamina B, tiamina, reprofavina, miacina, vitamina C, vitamina E e beta-caroteno. E é rica em minerais, tais como ferro, zinco, selênio e fósforo. Então o fósforo, como todos sabem, serve para as funções mentais. Então vai ajudar na mente, né? Nas funções do nosso cérebro, as funções neurais. Então aqui vocês vão ter o dia que eu plantei ela, de que maneira eu plantei, o crescimento dela a cada dia. Aqui em São Paulo é frio, algumas coisas que eu faço aqui, as pessoas do Nordeste não podem. Tipo aqui eu planto uma planta, dependendo da estação do ano, ela pode ficar o tempo todo no sol. Porque o sol daqui não é quente em determinadas situações do ano. Para quem conhece São Paulo, sabe que aqui é totalmente frio. Então está aqui, agora eu vou começar a acumular dentro do balde. Aqui eu tenho um vídeo também que fala sobre a banana verde cozinhada. Eu vou deixar o vídeo para você ver. Para que vocês deem uma olhada aí. No final do vídeo eu vou deixar quatro figurinhas. Aí vai estar também a banana, né? Toda pessoa que tem diabetes não deveria deixar de comer a banana verde cozinhada. Vai estar mais ou menos assim. Vamos agora ao passo seguinte. Eu vou colocar o filtrozinho embaixo aqui. Ele é biodegradável. Aqui está o filtro de pó de café. É uma maravilha. Deixe o seu comentário aí. Vocês que puderem deixar o seu comentário, se inscrever no canal, compartilhar. Porque às vezes tem gente que tem as condições de ter um santo remédio desse. E não tem por falta de conhecimento. Mas todas as pessoas deviam consumir a moringa. Porque ela tem uma quantidade considerável de minerais. Que é essencial para a saúde. O legal disso aqui é que a própria natureza vai degradar. Isso aqui vai apodrecer, acabar e serve de alimento para a planta. Pois isso aqui é material rico em celulose. É celulose isso aqui. Então isso aqui, a própria raiz da moringa vai fazer uma malha de contenção. Então isso aqui vai se acabar. Então vamos fazer isso aqui. A moringa tem praticamente tudo que o organismo humano precisa para estar saudável. Tem cálcio? Tem cálcio. Tem tudo que precisa o corpo, né? E nós vamos balanceando, comendo uma fruta, uma verdura, uma couve, uma farsa. E vamos assim balanceando a forma de se alimentar. Eu acredito que aqui deve estar está bom. Vou medir aqui a altura. Está aqui a moringa. Eu não quero que a raiz dela sofra nenhum estresse, praticamente nada de estresse. Então a primeira coisa a fazer é dar umas pancadinhas na lateral do vaso aqui, para ela ir se soltando. Com muito carinho. Por isso aqui é uma raridade, né? Veio de tão longe. Está aqui no Brasil. Cada vez que a gente troca de vaso uma planta, isso nos dá a certeza que os nutrientes que estão na raiz das plantas estão novos. Que a planta se alimenta é pela raiz. Então já que ela não está na natureza, nós temos que dar para ela os nutrientes que ela encontraria na natureza. E aí a planta vai se desenvolver com bastante vigor, com bastante força. Porque às vezes a pessoa tem um pé de fruto, um pé de manga no vaso. E fica imaginando que ela nunca vai precisar de torta de mamona, não vai precisar de nada. Mas quando não é verdade. E aqui eu produzo meus próprios adubos em casa, da maneira que eu ensino aqui no canal. Então até o final do vídeo eu vou deixar várias figurinhas, a qual você vai dar um clique em cima e vai estar informado sobre tudo. Não vou arrancar isso aqui, pois isso aqui é um santo remédio. Isso aqui, olha. Isso aqui é uma maravilha. Você bate isso aqui com laranja, com leite. Pegou as folhas da Metruz, bate com leite. E toma para quem está com problema de gripe, bronquite, asma. Problemas dessa natureza. Agora eu vou tentar tirar aqui, com muito zelo, com muito carinho. Não tenho pressa, que eu não quero fazer a planta sofrer nenhum estresse. A ideia aqui é fazer que ela produza mais. Já se soltou, está vendo? Vou dar uma filmada aqui para vocês verem o tanto de raiz que a moringa já soltou. Então ela já está no local que já está inadequado para ela. Porque do jeito que nós vemos aqui, que estamos vendo, ela já está pedindo um vaso maior. Mas olha o que eu falei, uma base de contenção feita com as raízes da própria natureza. Eu não quero que a minha moringa se afunde para ela ir lá para o fundo do vaso. Ela tem que estar em cima porque essas raízes vão se desenvolver para baixo. Então ela vai pegar os novos nutrientes daqui do vaso, mas sempre para baixo. Mais uma coisa que eu tenho vontade de fazer e vou fazer para vocês entenderem. Porque eu quero que um pouco do nutriente novo fique na lateral dela aqui. Então nós vamos fazer o seguinte. Para enriquecer mais ainda o nosso vídeo aqui, nós vamos tirar só as beiradinhas aqui. Porque nós queremos que pegue novos nutrientes aqui. Então eu vou tirar só um pouquinho a parte de cima, não chegando na parte mais profunda da planta. Para ela não sofrer nenhum estresse. E aí eu vou completar as laterais dela aqui com a terra nova. Porque a terra nova, eu tenho certeza, nós temos a certeza que ela tem novos nutrientes. Aqui eu estou dando uma boa aprofundada aqui, desse lado de cá. Vocês vão dar uma olhada que eu estou dando uma boa tirada aqui que eu quero completar com... Essas raízes que estão quebrando aqui, não tem problema nenhum. É que eu quero complementar isso aqui com a terra mais forte. Uma terra que tenha mais nutrientes. Essa beirada aqui também eu vou tirar. Que aí é onde eu posso encaixar bastante terra nova nas laterais. E não fazer a planta se estressar. Como ela é em diagonal o vaso, de maneira cônica. Aí eu estou tirando a parte cônica só para poder... Completar com um material bem legal mesmo. Pronto. Aqui está bom. Quero aproveitar no máximo para ele não ficar muito aprofundado, mas também não ficar do lado de fora. Aqui eu creio que está bom. Vou deixar ela bem em pé. Essa é a hora de ajeitar a planta. A moringa ela produz uma batata. Tem uma batata aqui embaixo. Vou girar aqui para vocês pegarem direitinho. Vocês podem ver que a primeira coisa, como ela é infantil ainda, é bem novinha, ela ainda está com a batata ainda. Mas daqui a algum tempo, esta batata aqui vai desaparecer. Vai se tornar totalmente raiz. Mas ela, a princípio, ela tem a reserva de água dela. A reserva de nutrientes, da onde ela tira a sua energia, se caso ocorrer uma insolação, um problema de sol muito forte. E ela aqui, conforme vai passando os dias, ela vai afundar um pouco. Porque o material de baixo vai se decompondo. E ela vai assentando no vaso. Então eu não estou tão preocupado. Porque a parte de baixo tem que ter bastante terra para ela ir se aprofundando. Olha o tanto de raiz que tem aqui. Eu vou ficar de pé para ver se ela está totalmente em pézinha. Ela se encontra desde o jeito que eu plantei. Ela está medindo daqui, da batata para cima. Tem 20, 22, 44. Mais um. Ela está com mais de 60 centímetros. 60 e poucos centímetros. 66. Então, essa terra aqui, eu vou jogar para misturar, mas não vou colocar ela aqui. Porque eu quero a terra nova aqui para ela começar a pegar mais nutrientes, mais força. Então, aqui eu vou dar um jeitinho aqui, com muitos eles, encaixando. Está bem no centro? Está. Como eu vejo que está bem no centro aqui. Então, aqui agora eu só vou encher nas laterais com a terra boa, terra forte. Então, aqui eu vou fazer um jeitinho aqui. Aqui é difícil nascer o mentruz. Não nasce toda a época do ano. Porque o mentruz precisa de, pelo menos, 28 a 30 graus diário para a semente dele germinar. Germinar uma semente com 16 graus é impossível. A semente do mentruz, porque ela é pequena, mas ela é muito encapsulada. É muito resistente. Pode ver que ela passa 10 anos enterrada e não nasce. No dia que você revira a terra, ela nasce. Aonde você não semeou o mentruz, ela vem a nascer. Aqui vai o pó de casca de ovo, casca de ovo triturada, casca de banana, pó de café e a terra vermelha. Dá uma balançadinha. Ela vai se ajustar. Conforme vai passando os dias, se a gente vai molhando, ela vai assentando a terra. Mas a ideia até o presente momento não é apilar. Não vou deixar até aqui, pois o vaso é pequeno. O vaso tem o que? Tem 22. O vaso tem cerca de 40 centímetros, eu acredito. Menos de 40. Tem uns 38 centímetros de altura aqui, mais ou menos. Menos de 40. Mas se eu deixo ela muito aqui para baixo, porque eu vou limitar o local para jogar água. Aí eu vou perder espaço, que para mim o espaço aqui é essencial. Eu não posso perder nada. Aqui eu vou dar uma apertadinha, que eu quero que a raiz dela comece a reconhecer os nutrientes. Os nutrientes têm que ser reconhecidos imediatamente, de maneira rápida. Vou colocar mais um pouco aqui. Muito carinho para a unha não pegar aqui no caule e não vir machucar para ela não adoecer. E como é uma raridade, eu vou terminar salvando eles também. Mas sabe que ele não vai interferir na vida da moringa, pois a vida dele é curta. E a moringa não, ela é perene. Isso quer dizer que ela é uma árvore centenária. Ela vai crescer, ficar de altura grande, no caso está no vaso aqui. Isso não vai ocorrer que está no vaso. Mas no dia que eu tiver um sítio, terras para colocar, aí ela vai mostrar o seu potencial. Uma pede moringa na sua plenitude, ela gera cerca de mais de duas toneladas só de folha. Fora o óleo, que ela também produz bastante óleo para fritura, para cozinhar, um óleo muito saudável, para saúde, para cosméticos. É o óleo da moringa oleífera. No caso, quando ela surgir as varges, que é igual feijão, as varges. Olha o que eu falei, tem cuidado. Minha unha bateu aqui ó. Pegou bem superficial. Mas muito cuidado, para você nunca esbarrar com ela e começar a machucar. Ali tem a outra pessoal. Eu vou passar esta outra para o vaso maior. O vaso onde estava é esta aqui ó. Cada vez que mudamos de vaso, oferecemos novos nutrientes para a nossa planta. No caso, este aqui será o vídeo 2, a moringa. Quem quiser ver o jeito que se desenvolveu o sistema radicular dela, vai procurar o vídeo 2 da minha moringa aqui ó. Aqui tem o vídeo 1 e ali seria o vídeo 2. Então, um grande abraço a cada um de vocês, que eu só tenho a agradecer, tá bom pessoal? Só tenho a agradecer a cada um de vocês, que já nos acompanha. E aqui eu mostro que você pode cuidar da sua saúde de maneira natural. E isso vai ser muito bom para a sua saúde. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal. E estamos juntos aí. Um grande abração a todos vocês. Fiquem com Deus. Estou deixando também estes 4 vídeos selecionados. Clique para ver como tirar o veneno da babosa ou babosa para impotência sexual. Envie para algum amigo, caso você veja que ele esteja precisando. Tenho vários conteúdos. Um grande abração a cada um de vocês. E fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda por Sônia Ruberti